Abertura Abertura Vibrados Com alegria das vitórias Clube atlético Sineiro Galão de ouro A Seleção Do povo Vontamos O nome divino Do povo de gol Está comemorado o gol do Hulk De pênalti Balança Balança As continuações Na queda dos 10 Aos 30 minutos Um para o Galo Zero para o Juventude Hulk sai da frente O Alvinegro E ele que após o pênalti Perdido contra o Emelec Respondeu a um canal de telecomunicação Perdi mesmo Mas se tiver outro Vou lá e bato Ele é fatão Vingador Alvinegro Chegando ao seu 22º gol Na temporada Hulk A bola foi no canto esquerdo O goleirão César até tentou pegar Mas foi muito bem cobrada Para calar a boca De alguns hereges Que o chamaram de pipoqueiro Hulk O Vingador Alvinegro Sabe qual que é o plano O plano é ser feliz Galo vai vencendo a zero Quem sabe agora Na seleção do povo Ganhou na velocidade Hulk vai pra cima deles Galo Hulk dominou, prendeu Fez o porta-luz Entrou na grande área Vai cruzar, ajeitou Cruzou, é só fazer vagas Ai no Galo Aqui É Galo Aqui Melhor Galo somoud Floreza Pilhar Lingua Na escritória angue Do galão de ouro A seleção do povo Já em larilarie, gol, gol, gol Em larilarie, gol, gol, gol Que contra-ataque mortal Nós somos campeões Acha balança, balança, balança As cordilhas brancas da casa do César Daí a César, o que é de César Bola lá dentro, aí sim, Emerson Aí sim, Caial, roubada de bola do Atlético No campo de defesa, ligando o Hulk No contra-ataque Ele ligou o turbo Pela linha esquerda de campo Deu uma meia lua no Talisson Que ficou da saudade Só observando O Hulk foi a linha de fundo Cruzamento certeiro pra área Achou o Vargas Que de perna direita Só escorou pro Vargas Que não teve dificuldade nenhuma Pra empurrar pra rede Sacha, hilário, hilário E gol, gol, gol do Galo Eduardo Sacha é mau Eduardo Sacha é cruel O Galo é cruel Galo 2 Juventude nada Jackson vai cruzar a grande areia Que eu com o peito Vai pro giro Bola tabelada Na bomba do Edinho Travado pela marcação Voltou Juventude, gol Morais Gol Do Juventude Diminui a equipe Gaúcha 2 Para o Galo 1 para o Juventude E não Botelho Momento que a equipe do Juventude Chegava pela ponta direita A bola caiu nos pés Do Edinho Depois de toque Do Ricardo Bueno O chute travado No Igor Rabelo E a sobra Ficou com o Morais De fora da área No corredor central Canhota na bola A menina desviou No réver E quebrou totalmente O Everson no lance Matou o goleirão do Galo Ela foi morrer No cantinho direito Diminui no Alfredo Jacone Agora Galo 2 Juventude 1 Atlético Passamos muito de você A alegria de viver Como tivemos a vencer Entidade Generada por milhão находится Houve-se alcançado ... Sentimento Na voz sincera ao vivo Na organizersão de vida E na demanda dos sinceros Amém, não sang fera A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL